Como eu sou mais jovem, eu começo a falar hoje em portuguesa, espanduguês, algo assim na zona de nós. Depende um pouco. Minha ideia aqui é pensar um pouco como começou a ideia de Lallio. É muito interessante. Eu vou ler um texto que escrevi ayer em castelhano, em castelhano. Ah, então vou ler melhor. Na segunda metade de 1976, recebi uma carta do professor Jorge Danzig, apresentando-me ao professor Hugo Skolnik. Uns dias depois, recebi a Hugo no Programa de Ingenieria de Sistemas de Computação, chamado PESC, COPE, a Escola de Postgrado de Ingenieria da Universidade Federal de Rio de Janeiro, do qual eu era o coordenador. O Dr. Danzig era pouco o jefe do departamento na época. Pronto começou a nossa amistade fraterna que perdura até o dia de hoje. Hugo dirigiu um grupo de investigadores que apresentou o modelo Bariloche, algo inovador, cujos resultados eram contrários ao modelo Roma, como muito bem explicou aqui o professor Mario Martínez. Houve o golpe do Estado de Argentina e muitos companheiros tiveram que irse desse país tão importante para a América Latina. Em Rio de Janeiro estava o professor Cando Mendes, que nasceu em 1928 e voltou há dois meses, três meses, algo assim, em 2022. Um grande demócrata que havia criado o UPERGE, um instituto de investigação que já contava com programas de maestria e doctorado em ciências políticas e sociologia, onde se emplearam investigadores de renombre, alguns dos quais haviam sido expulsados pela ditadura brasileira das instituições públicas brasileiras. Cando Mendes logrou trazer ao Rio de Janeiro gran parte do grupo de investigação de Bariloche dirigido por Hugo. Hugo foi professor no PESC, COP e FRJ, de 1977 a 1979, onde introdujo por primeira vez no Brasil o estudo sistemático dos métodos de utilização computacional non-linear. Isso é muito importante, e acho que Mario explicou também com mais detalhes sobre isso. Formativos familiares, Hugo voltou ao Buenos Aires em 1979. Quando fui convidado por Sádio, a Sociedade Argentina de Informática, a participar nas Jornadas Argentinas de Informática em Buenos Aires, eu acho que em 1980. Quando conheci o professor Andrés Weintraub, Universitat de Chile, Santiago, nasceu uma nova amistade fraternal que perdura até o dia de hoje. Seu filho Gabriel, professor da Universitat de Stanford, estive dois meses em casa em Rio de Janeiro, trabalhando comigo no programa, desenvolvendo também sua tese de maestria ou de ingenieria defendida na Universitat de Chile. Andrés, Hugo e eu, eram os três bosqueteros. Sin embargo, para poder serlo, precisávamos de um d'artagnano. E trajimos ao professor Roberto Díguez de Albão, de 1943-2008, para ser o quarto mosqueteiro. Então, tudo estava formado. Fui colega de Roberto em 1960, no curso de preparação para os exames de ingresso vestibular, nas principais escolas de engenharia do Brasil. Aún que estudiamos juntos para iniciar nossos cursos de engenharia em 1961, ele, engenharia mecânica industrial na PUC, na Pontificia Universitat Católica de Rio de Janeiro, e eu, de engenharia de minas de metáloga, e da metáloga, na Escola Nacional de Minas da Universitat de Brasil, hoje se chama UFOP, na Universitat Federal de Ouro Preto, que na época se chamava assim. Nunca mais nos encontramos, até o fim de 1977, quando se convertiu, ele se convertiu, Roberto, em professor da Universitat de Rio de Janeiro, em Departamento de Estatística e Atuária do Instituto de Matemática. E tudo isso, já começamos a falar um pouco, como fazer as coisas, como fazer uma associação latino-americana, quando, falando com os professores João Clímaco de Portugal, e a União Escudero, a Espanha, nós, os quatro, nos convencemos da importância de que a Espanha e Portugal também pertenezcan ao ALIO. Han passado 40 anos, neste momento tínhamos 39 e 41 anos, hoje entre 79, eu que sou jovem e 81. E depois disso, muitas coisas se passaram, como muitos trabalham, eu creio que as coisas muito interessantes, como a Elagio, a escola latino-americana de operação operativa, que se passa no invierno ou no verão, depende um pouco, estive em Chile, em Brasil, Argentina, em Ecuador, também em Espanha, e tudo isso, é muito importante. E há uma coisa muito importante, a revista de Itor. Por que Itor? A revista que é um trabalho muito, que é muito bom, por Celso Ribeiro, porque nós, por anos, tínhamos uma revista, eu, por dez anos, essa revista se chama Investigação Operativa, não, Investigação Operativa, da publicação da Associação Latina Ibero-Americana de Investigação Operativa. Este é o último número em 2000. E, por dez anos, e Mario Martínez era, nesse número já era, nos eram todos associações. Havia Nelson Marcolão, Celso Cardino Ribeiro, e José Mario Martínez, eram os editores responsáveis, ou irresponsáveis, por que importa. E depois, não sei, 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 que podemos começar também a ajudar um pouco a revista de Arfos, porque, falando com Andrés, com Michel Florian, etc., era muito importante. E quando nós encaminamos, por exemplo, Celso Ribeiro, para ser o diretor principal de Hitor, Hitor, na época, não era ainda indexado. E, de 1990, entre esses e poucos anos, quatro meses de trabalho, de, como se chama, Celso Ribeiro, e a revista foi indexada e recebeu esse primeiro Impacto Factor, que começou com 0. algo, e hoje é entre 3 e 4. É muito grande. É uma coisa muito importante da Arfos, e a ALIO, as associações, todos que são especializados. E a ideia da ALIO era importante, porque não havia essa ideia, havia euro, informes. Só a Europa tinha algo mais ou menos, os países europeus. Porque informes, todos iam lá, mas eram mais americanos. É verdade que informes ainda, em todos os congresos, são 5 mil pessoas, há coisas enormes, coisas muito mais internacionais que os eventos internacionais, mas a ideia da ALIO fez que os outros fizeram o mesmo, em Ásia, no Brasil, etc. E também do Canadá, Estados Unidos, e México se quedou com nós, e a ALIO não com os americanos, que tem também, os americanos do norte. E se passou o tempo, aqui estamos. Então, um pouco, a história rápida dos 3 mosqueteiros, que aqui estamos, e o quarto se foi, D'Artagnan se foi, mas estamos aqui ainda, e trabalhamos muito com a gente, e aqui está também, em meu lado, o professor e colega de muito, Jaime Schatzvik, que temos também, já trabalhamos desde os anos 72, mais ou menos próximo, estamos na universidade, e isso é muito importante também, para dizer que ele também, toda a parte dele, sendo também de computação da época, era muito mais computador, que é a otimização, depois a parte combinatoria, e temos também trabalhos juntos, em coisas ligadas, em discreta primeiramente, por isso. Então, um pouco, minha ideia rápida, como se começou, mais ou menos, a nossa amizade, e a ALIO. E eu vou passar agora, outro que é menos jovem, mais próximo de eu, é o professor Andrés, que ayer chegou a 80 anos, que é o professor Andrés. Obrigado, Andrés, por favor. Aplausos. 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 Hugo o conheci no ano de 1971, mais ou menos, era em Stanford, havia um Programming Congresso e Hugo foi uma das estrelas, ou seja, realmente o conheci, eu já o me olhava lá, mas ele se dignou a falar com nós, os outros latino-americanos, e aí nos fizemos amigos. A Nelson o conheci em Buenos Aires, eu acho. Bom, cada um tem memórias distintas de tudo isso. Mas há uma coisa filosófica, cada um mundo é distinto. Em Buenos Aires, em um congresso, estávamos em um congresso mais Programming por aí por ano 81, e começamos a conversar, oi, nós nos juntamos, esta é a primeira vez em Latinoamérica, em Sudamérica, sempre nos juntamos em Informs, em Euro, e falamos, temos que fazer algo em Latinoamérica, em Sudamérica, e aí dijimos, hagamos a sociedade latino-americana e hagamos o primeiro congresso, e me disse Nelson Mero, que o organiza Roberto Galvão, há que ir a falar com ele. Então, fomos a falar com ele, pois nós sabemos, o primeiro congresso latino-americano, aqui vai na Nis, pouca gente, de hecho, vinieron 12. Hagámoslo junto com o sobra, o congresso brasileiro, que já tem vários cientos de pessoas. Fomos a falar com Roberto e disse, sim, muito bem, hagámoslo, em São Paulo, e disse, não, São Paulo está louco, que temos rio na playa. Hagámos uma coisa, o cambio de São Paulo a rio na playa e te nombramos o primeiro presidente de Alio. Essa é a teoria de negociação. E assim os quatro mosqueteros partimos, e Alio no comienzo era nada, ou seja, aqui há 500 pessoas, geralmente, e vêm, esta incluso ha venido menos que outras, porque ainda estamos com o Covid, um pouco. E é fantástico ver como até agarrou vida própria, de algo que partiu da nada. E fomos agarrando vuelos. Nuestra primeira decisão foi, o I-Force de mil, do ano 84, tocaba em Buenos Aires, vindo a guerra das Malvinas, e o comitê directivo I-Force estava dominado por os andros sajones, e se ia sentir muito incomodos indo a Buenos Aires, e assim que, arbitrariamente, o cambiaram a Washington. E a primeira decisão que tomamos como directorio foi boicotear oficialmente o I-Force de esse ano. E no ano seguinte fomos a Europa, um euro ou algo assim, e estavam muito complicados os europeus. E nos disseram, mira, vêm, por favor, garantizamos que o próximo, o 87, vai ser em Buenos Aires. E assim se fez. E foi um custo, porque o 84 ainda estava na dictadura, eu acho. E o 87 o inaugurou... No, no. O 84 ainda estava na dictadura. Não. Mas a organização teria caído na dictadura. E o organizou Alfonsim, que para nós, que ainda estávamos na dictadura, Pinochet foi como um grande evento. E aí, começamos a tomar vuelo dentro de I-Force, Celso, o que dijo Nelson. Celso Ribeiro tomou uma revista, Aitor, que estava desfallecendo realmente, não tinha nenhum prestigio, e a levou realmente a um lugar, hoje em dia tem um índice de impacto de 3, acho. Hoje em dia 4. Hoje em dia 4. Em um momento eu fui presidente de I-Force, depois Nelson foi presidente de I-Force, tivemos uma presença importante em I-Force. Esse é um aspecto que queria contar. O outro, sempre com os viejos que se cuentam, como foi quando era jovem, como era distinto o mundo, e realmente era distinto. Está esse excursi, é o que vai dizer. Caminante, não há caminho, não há caminho. Realmente, hoje em dia, se você entra na academia, é mais ou menos bastante claro que cada um vai fazer seu caminho, mas há coisas como obvias. Tem que publicar, tem que criar projetos, tem que entrar na sendera titular, até a tua rede, etc. Quando eu partí, não tinha ideia de nada. Estava só em Chile, estava na Escola de Ingenieria, e ninguém publicava. O único que publicava eram os cientistas básicos, os físicos e matemáticos. Eu, por sorte, estava em Berkeley e me quedo um par de anos esperando que minha esposa terminasse o doctorado e tomei um trabalho no ciência de São Paulo. E são essas casualidades da vida, não sei se me aconteceu. Eu era em Ingenieria Industrial em Chile, como estudante, e não me gostava para nada. E um amigo em Ingenieria Industrial me disse, olha, aqui há um curso que se dá por primeira vez para que veas o que é a história. Era a primeira vez que se dá um curso em Chile de Invenção de Operações, que te poderia gostar. Eu estava em Ingenieria Eléctrica. Eu estava em Ingenieria Eléctrica e me cargava. Quemava todos os equipos nos laboratorios, ninguém queria ser equipos comigo. E me disse, este curso se pode gostar. E me gostou. Entrei a trabalhar na Entel, que é a empresa de telecomunicaciones, e minha tese foi o modelo óptimo de telecomunicaciones de Chile. E me saquei um 7, a melhor nota, porque ninguém entendia o que havia feito. Agora, quando eu fui estudar o doctorado, me di cuenta que estava tudo mal. Ninguém se deu conta, por sorte. E aí seguiu. Essas são as casualidades, porque se esse curso não se tivesse dado, eu nunca teria descobrido a Invenção de Operações. E o mesmo me passou. Eu me dedicava muito na área forestal. Estava buscando algum trabalho. Houve uma plena recesão mentre a minha esposa terminava o doctorado. E o único que apareceu foi media jornada do ensino forestal de Estados Unidos. E eu, como não sou de cidadão americano, trabalhava com uma beca que dava na universidade. E como research engineer da universidade, trabalhava três anos, voltamos a Chile, e havia uma relação muito boa, e isso seguiu um quarto de jornada desde Chile. Então, eu deixava as tarjetas firmadas, e a secretária lhe entregava. Não havia nenhum reglamento que dijera que eu tinha que estar lá físicamente, mas me chegava uma carta do decano, e disse, é uma situação muito rara, vim a ver inmediatamente. E essa carta a vi quatro meses depois, quando chegava a Berkeley. E, por sorte, o decano se foi, a maior era uma coisa chiquitita, passei desapercibidos, e segui 15 anos trabalhando desde Chile. E isso me permitiu seguir no mundo, pois não havia CONICET, não havia CONICIT, não havia nada, não havia fundo. Então, é um mundo que se foi construindo, e hoje em dia é como um halago ver, como vejo meu grupo, vejo os outros grupos, são de nível internacional, estão no mundo, estão publicando, podem competir com as muito boas universidades do mundo. Isso é realmente uma coisa que... e os que partimos com isso, sim, aqui, temos feito nossa missão de formar as novas generações, vejo muitos colegas, exalumos, está Jorge aí, que fez uma tese comigo, está Rafael, com quem trabalhei muito. É realmente um sentido, bom, nós estamos indo, estamos fazendo como as últimas coisas para detenermos, mas já temos cumplido, agora são as novas generações que temos que tomar. E o último, uma coisa media de ideia, que significa a investigação. Em muitos lados, se diferencia entre investigação aplicada e investigação básica. E os básicos se quejam, não, porque dá muita plata a investigação aplicada. Nós, e a ideia que temos, é que não há uma diferença 0 a 1, é um arco continuo, em que tu partes com a investigação básica e te vas movendo, e cada um dos outros ocupa um lugar aí. E tem que haver em todas partes. Sem a investigação básica básica, não pode haver a investigação mais aplicada, mas há muitos que estão em uma interface. Os melhores problemas teóricos que eu encontro, nascem de problemas reales, em que quando nós temos resolvido, temos usado alguma horística, porque tem que sair rápido de uma solução, e depois nos temos quedado, e veamos agora como podemos resolver este problema em forma teórica. E isso nos impulsou muito a estar em uma coisa aplicada. Se tu pensas, eu acho que todos os nossos países são parecidos. Não há as Amazons e as Microsoft, ou as farmacêuticas, que têm tremendos equipos de investigação. Um monte de coisas de alto, da fronteira do conhecimento, se não o fazemos desde a universidade, para as empresas ou para o governo, não o faz ninguém. E isso nos impulsou nós, que temos dedicado muito a trabalhar no mundo aplicado, mas com coisas sofisticadas de punta. E temos um centro de excelência, com muito bom financiamento, muito boa evaluação por os referentes nacionais, que cubre tudo. Temos muitas publicações, mas temos também muito impacto. Em uma renovação, nos dizia o Jack, queremos ver o impacto que tem, quanta plata levanta, quanta plata levanta. Então, estamos levantando a plata que nos piden, mas nós somos uma consultora que maximiza ingresos. Por favor, miramos também por impacto. E certificado por referentes nacionais, já seja porque eram concursos ou publicações, podemos mostrar que no ano 2010, o impacto que teve o nosso grupo, medido monetariamente, era 300 mil dólares. E nos referi internacionales para renovar o projeto, mas isso é uma ganga, nos damos um par de milhões de dólares ao ano, 3 milhões de dólares, e mira o impacto que tem. E isso eu acho que é muito importante. Nós não estamos nos Estados Unidos, não importa que a investigação não se faça, a aplicada, porque para isso estão todas as empresas. Em Chile, por menos, já está começando a fazer se investigação ou decisões de punta dentro das empresas. O que sim, temos tido muita sorte é que as empresas confiam em nós. Hemos trabalhado em muitas áreas. Incluso, e aqui vou falar com o último, que é minha outra paixão, fora da investigação, a família, por suposto, é o futebol. Nós, com o Willi, partimos programando o futebol profissional, no ano 2005, me parece. É um grupo estupendo. Eu me tive que retirar de esse grupo, porque era o directorio de meu club, Universidade de Chile, que é um dos grandes clubes. Ganamos a Copa Sudamericana no ano 2011. Este grupo é sensacional. Não só programa o futebol chileno, está trabalhando o futebol de vários outros países, e programou as eliminatórias, as qualificatórias, para os últimos três mundiais. Porque é um problema matemático complicado, como queria ser. É um problema matemático. Sim, mas não é culpa de nós. É o equipo em manos. E o último, o meu filho Gabriel, para os que nos gusta a academia, é uma vida maravilhosa. Se te gusta a investigación, realmente eu não conheço uma vida que pode ser mais passional, que te entrega muitas coisas, e eu aos 80 anos estou feliz de poder seguir trabalhando. Não muito, e eu, obviamente, não tenho nem energia, nem nem as ganas, de poder ter menos. Mas segue sendo super entretenido, motivante, trabalhar, sobre todo, com gente jovem, com novos problemas. Então, para todos vocês, gocen a vida acadêmica, que realmente vale a pena. Obrigado. Obrigado, professor. Agora um mais viejito abraço. Obrigado. 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 Bem, eu vou aproveitar esta oportunidade para contar uma pequena coisa de um de nós, que eu acho que pode representar mais ou menos o trabalho que se foi feito em nosso continente, em nossa área. Eu vou contar uma coisa de um de nós, que é Nelson Maculain. Eu acho que muitos sabem, acho que pode ser a maioria, que ele foi rector da Universidade Federal de Rio de Janeiro, que é a maior universidade do Brasil do governo federal. Pouco depois de assumir o cargo de rector, ele deu uma instrução muito importante para a sua secretária. escúchame, por favor, todo o viernes, eu não estou para ninguém. Não tenho, não vou comparecer em reuniões e receber visitas. Bem, eu acho que pode ser que vocês sabem o que Maculain fazia o viernes. Ele cerrava a rectoria, ia para a sua oficina como professor na Copa para dar aulas e trabalhar com alunos. E mais, ele levava seus alunos para a sua casa para ter tranquilidade para trabalhar com eles. Não sei se vocês sabem disso, se não sabem, creio que é muito importante saber. Obrigado. 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 Agora é o marco. Obrigado. Obrigado. De volta. De volta a revista. Bueno, Nelson se acordou de algo que para mim foi muito importante. Nós tivemos que emigrar de la Argentina por a dictadura. Fuimos a Brasil. E, evidentemente, uno, al principio, está en un estado de shock porque se altera todo, obviamente. Primeiro, como dijo José Mario Martínez, tuvimos la generosidad de Candido Méndez, que llevou a todo el grupo de argentinos. e aos poucos dias de estar, recebi un chamado por telefono de Nelson Macurán, a quem eu não conhecia, que me dizia que havia recebido uma recomendação de Danzig, como vocês sabem, que era o inventor da programação lineal. E, bueno, que me invitava a ir a la Universidade Federal. Ainda me lembro que o instructivo dizia que tinha que ir ao Bloque H. E, quando eu cheguei, eu perguntava por o Bloque H e ninguém me entendia, porque é sacada, português, não sei a quem se lhe ocorre cambiar de esa maneira, mas eu estava totalmente perdido, dando volta aí por o campo. Bom, aí eu conhecia Nelson e teve um acto de extrema generosidade que eu nunca explicitei e por primeira vez lhe digo. Vocês sabem, por lei da física, que os gases ocupam todo o lugar disponível. Os acadêmicos, quando estão na universidade, ocupam todas as oficinas disponíveis. Entón, eu não tinha onde estar. E Nelson, me disse, comparti a oficina comigo. E comecei a ir, todos os dias, a esa oficina. Nos chegamos muito bem. E por que razão? Porque eu chegava e Nelson me falava media hora em português totalmente cerrado, do qual eu tinha o 5% com muita sorte. Assim que, nunca, nunca, nunca lhe iba a discutir, porque não entendia o que ele dizia. Claro, ese 5% foi ao principio. Agora, han passado os anos e entendo como o 30%. Então, o alquiler de media oficina tinha um preço. O preço era, escutá-lo a Nelson um bom tempo, sem entender nada. e depois, uma pergunta recursiva. todos os dias, me perguntava, conhecei a Egon Balazs? E eu disse a Nelson, como te disse ayer, como te disse ayer, como te disse ayer, não o conheço. Bom, finalmente, hace não demasiado tempo, Sebastião Seria, nos fez um almoço, a Egon Balazs e a mim, aqui, aqui em Buenos Aires, ali o conheço, ali o conheço, assim que, quando terminou o almoço, o primeiro que disse, le escrevi um mail a Nelson, e disse, finalmente o conheço. E aqui estamos em um congresso de investigação operativa, e eu tenho que confessar algo, eu não sei o que é a investigação operativa, e, em um momento, escrevi um artículo, uma notita, no boletim de Ifors, porque me parece que é como um conjunto de disciplinas que toca demasiadas coisas. Então, por exemplo, se um modelo econômico, que é investigação operativa, não, os economistas vão dizer que é economia, econometria, ou alguma coisa, não sei, Gabriel, alguém que se dedica a isso pode opinar. E assim passa com muitas áreas. Ou seja, há uma superposição, digamos, de funções que faz com que as fronteiras seja muito difusas. Agora, eu, com os anos de experiência e de haver feito muito trabalho explicado, sinto que me parece que há muitas críticas ao sistema educativo, que eu tenho eu, por menos. Fíjense, por exemplo, ao princípio, quando estou falando da noite dos bastões largos, em 1966, eu me reunia com um companheiro de estudios, estávamos sem trabalho, e nos poníamos a estudiar, que é de programação lineal, por exemplo, esperando que, não sei, algum dia chegar um maravilhoso empresário a golpearmos a porta e dizer, eu preciso de vocês para que me salvem. Nunca chegaram esses empresários, em absoluto. Então, eu acho que era uma época muito enciclopédica, onde o que fazíamos era estudiar um monte de métodos, uma quantidade de métodos, e, depois, saíamos a esperar que houve alguma realidade que tivesse suficiente amabilidade como para adaptarse a o pouco que sabíamos. E a vida não vem assim. Isso por um lado. Por outro lado, eu sempre notei que há uma espécie de complexo de inferioridade dos acadêmicos com respeito aos empresários. Ou seja, suponem que os empresários são seres que têm tudo absolutamente claro, e eu posso dizer que tenho um milanengro para que isso não existe de nenhuma maneira. E a outra coisa, que quando você faz um trabalho aplicado, muitas vezes se encontra em uma indústria, etc., que não têm a menor ideia das coisas que poderiam fazer. Ou seja, há casos onde a um o convocam porque têm um problema específico, medível, que um dá uma solução, e então podem chequear se realmente a sua solução serve para algo. Agora, observando essas realidades, o que você encontra é que há muita ignorância e é como que há duas fronteiras. por outro lado, há uma subvaloração do trabalho acadêmico. Acá tivemos uma experiência, e Irene a conhece, uma empresa de telecomunicaciones, pediu um trabalho de investigação operativa. Eu era diretor do departamento, aqui no momento, me trajeron o presupuesto, ridículo, aqui, os colegas acadêmicos, acho que os multipliquei por 3 e se os mandei a empresa. Pasaram os dias, passaram os dias, então, começou a autoflagelação acadêmica. Cobramos muito, assim, ninguém nos vai contratar, e não sei, quantos choravam. Bom, consequência disso, chamei a empresa, a pessoa que era de contacto, e perguntou, me disse, que mandaram um presupuesto, sim, um sobre de tal color, ah, o encontrou, sim, me disse, tem uma pergunta, assim, off the record, qual? por que cobram tão barato? Bom, então, todo esse divorcio entre o mundo acadêmico, com falta de experiência no mundo empresário, de negociação em particular, porque não estava André, que sabe negociar, ele consiga milhões de dólares, não sei como fazer, eu acho que na parte educativa, nos falta tudo isso, e por outro lado, investigação operativa, como outros temas, é essencialmente interdisciplinaria em suas aplicações, muitas vezes, então, um escuta em forma recurrente, tem que criar um linguagem comum com os especialistas de outras áreas, em geral, não acontece nada, nós, quando fizemos o modelo mundial, obviamente, tínhamos que dialogar com ecólogos, economistas, tudo o que se lhe ocorra, economia, energia, bom, e em geral, o que você encontra no mundo acadêmico, acho que há dois defeitos graves, a meu entender, uma é que a gente, por disciplina, se encerra em seu mundo, e se felicita mutuamente, e não tem nenhum interesse que venha alguém de afuera, abrir essa caja, e olhar o que há dentro, entende? nos aconteceu com vários sectores, por exemplo, a educação, todas as grandes congresos, todos eram maravilhosos, todos eram grandes especialistas, mas além de dizer que a educação é importante, que nós dizemos todos, e o resto, como interessa a educação, que tem que ver, por exemplo, com a participação da mulher no sector secundário da economia, como impacta a demografia, como impacta os coeficientes de progresso tecnológico, nem a menor ideia, estão encerrados em seu mundo, e não querem interessa com ninguém, essa foi, em geral, nossa experiência. Desarrollar um linguagem comum com sociólogos, economistas, um pouco mais fácil, é algo que leva muito tempo, e geralmente nos projetos não há esse tempo. Agora, eu acho que temos que realmente na parte da educação, reforçar muito, e enfrentamos um problema que também temos na computação e outras áreas, que como tendemos a ser uma ensinada muito enciclopédica, onde nossos programas de estudos, se não contêm tudo, creemos que não sirvem, todos os alunos se passam anos estudiando, muito mais que em outros lugares, sem ter tempo, como para fazer trabalhos aplicados, e isto estou falando estadísticamente, eu acho que aí André vai diferir, porque ele teve muitos alunos que trabalharam em coisas aplicadas, ou que conseguiu o tempo para fazer, mas nós enfrentamos sistemáticamente a crítica dos alunos, faltam trabalhos integrados que nos den um panorama completo das coisas. Assim que, isso por um lado. E depois, finalmente, aí, não vamos pelear todos, o publish or perish, a desesperação por publicar. Fíjense, eu acho que neste momento, uma estadística echa muito a ojo, eu acho que de cada 100 métodos que se publicam, só se usa um, com sorte, tudo o resto é basura, que se estira diretamente a qualquer parte. Evidentemente, é importante publicar em boas revistas, porque, bueno, aí está a revisão por pares, estão as críticas, e um aprende muito com as coisas que as criticam, isso sem dúvida. Mas outra coisa, é a loucura, que a única maneira de promover a alguém no mundo acadêmico é publicar, publicar e publicar. Por exemplo, estamos falando de Aitor, a revista que tem aí consenso. A queja é continuo. Lleven milhões de papers, de propostas de papers, últimamente do mundo árabe e de China, com plagios totales. E o único que interessa a gente é publicar. Eu digo, para que sou um científico? Para melhorar a vida de alguém ou para aumentar o currículo? Para aumentar o currículo. E se a medida que o único que valorizamos é isso, isso nos passa sempre no trabalho aplicado. aqui na UBA e outras universidades que eu conozco. En Chile, em particular, meio enfermizo, querido. En serio, porque havia uma valorização, uma hipervalorização de as publicações. Conocemos gente muito boa em Chile que foi desplazada ou perdeu seu trabalho por não publicar o suficiente. Quizás porque não sabiam inglês, quizás porque não sabiam escrever, quizás porque necessitavam estar em um grupo que hiciera as coisas das ideias, de quem estou falando, e eu acho que esse nível de loucura não temos tantos recursos humanos na América Latina como para dizer a esta pessoa, por mais creativa que é, por mais vocación que tem de formar gente, a deixamos de lado, a deixamos na universidade porque não publicou tantos papers. Eu chegava a ver a loucura, aqui na Argentina havia um matemático japonês, fui para um congresso em trem, e na noite estava com a luz prendida, era muito bom o japonês, eu conversava muito com ele, e digo, que estás fazendo? pois íamos a Tucumã, não? me disse, eu tenho um contrato desde Japão com a universidade, e tenho que publicar tantos papers por ano, e como me olvidé, estou tratando de inventar esta noite algo que pode justificar meu contrato. Essa é a ciência atual? ou qual é a ideia? Então, eu acho que revalorizar muitas dessas coisas, há gente aqui que sempre se negou a fazer trabalho aplicado porque diz, isso não é publicável. Claro, se você trabalha para uma empresa ou para um governo, e está fazendo algo que tem um certo grado de secreto, confidencialidade ou patente, obviamente não vai publicar tudo alegremente. Então, como não o publica, isso não se valoriza. Então, eu acho que isso eu encontrei todo o tempo, e a mim me quedou também muito gravado, em uma época, eu estava bastante na Universidade de Stanford, e trabalhei com um matemático chamado Jim Golub, que eu acho que todos vocês conhecem ou o han ouvido, seu livro de Matrix Computations, é um clásico, e um dia Golub me disse, pode fazer uma pergunta sem que te moleste? Eu digo, primeiro a CD, depois te digo se me molesta, não? Ele disse, que passa com os argentinos, não sei caso. Eu digo, por que? Porque aqui, quando damos um problema, os americanos vão resolverlo, os argentinos vão resolver a biblioteca porque creem que não sabem o suficiente. Então, nós criamos toda uma tradição de enciclopedia, que realmente é muito difícil, digamos, de balancear com coisas que queremos fazer, pelo menos para nossa sociedade. Bom, obrigado. Aplausos. 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 Eu sempre estive muito próximo da extrema-derecha brasileira, porque hoje Lula é presidente, mas não tem a maioridade no Congresso. Perdemos o número de senadores, de deputados, é muito sencillo. Felizmente, em Brasil, a direita democrática está próxima, é contra a extrema-derecha. Eu estou de acordo com o mundo da direita, as escuelas são demócratas. Eu tenho que respeitar a extrema-derecha, como a extrema-derecha, os dois são muito confusos. Então, eu acho que é muito importante falar desses problemas para nossos estudantes, mas para mostrar um pouco a ideia. Eu não fomo um presidente de ninguém. Nós temos que dar um exemplo de vida, seja técnico, científico e humano. E muitos que lakam a vocês, alguém que lakam mais. Para terminar, a gente, a gente lakam a convivir, não? Obrigada por todos. Obrigado.